A patologia clínica tem se atualizado ao longo dos anos, em um processo que ocorre de forma cada vez mais rápida, através da difusão de novos conhecimentos e da utilização de novos métodos e tecnologias. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial mantém-se em dia com o desenvolvimento da especialidade. Como um símbolo dessa constante evolução, criamos uma nova logomarca para nos representar. A ideia de mudança da logomarca surgiu do contato inicial com várias pessoas que atuam na nossa área. A expectativa de mudança da logomarca da sociedade vem permeando já diversas diretorias e foi introduzida no plano de trabalho nesse último bienio. Foram feitos diversos estudos sobre a logomarca, levando em conta a evolução tecnológica e a atuação do profissional patologista clínico. A nova logomarca procura transmitir o conceito de evolução e de abrangência da especialidade médica e da própria Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e também reforça o aspecto de modernidade que está presente na atividade diária do laboratório clínico e do médico patologista clínico. A logomarca anterior usa a imagem estilizada de uma centrífuga, um equipamento de suporte às análises relacionado ao que era a atuação do médico patologista clínico. Hoje, o especialista atua muito mais no relacionamento com outros médicos e na geração de informação para toda a cadeia de saúde. A nova logomarca representa esse dinamismo e o foco na integração. As curvas simbolizam a fluidez dos líquidos corporais e o movimento, que significa o constante evoluir de uma instituição que se dedica à saúde, à ciência e à transmissão do conhecimento. A evolução também está presente na sigla SBPCML, que representa e identifica a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial. A sutil inclinação das letras transmite o sentimento de seguir em frente, na busca permanente pela melhoria da qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Isso a gente vê em diferentes empresas de diferentes setores, essa necessidade de mudança e atualização da logomarca. E acho que não poderia ser diferente na área da saúde, nas sociedades médicas. E a gente viu essa necessidade de atualizar a logomarca mostrando os princípios que a gente tem visto na nossa especialidade. Legenda Adriana Zanotto